Olá, seja bem-vindo ao canal Escola de Pregadores, eu me chamo Leonardo Félix. Você sabe a diferença entre ideia exegética e ideia homilética? Se você não sabe, eu gostaria de orientar você, dar aqui algumas instruções para que você possa distinguir uma coisa da outra e poder pregar sermões relevantes para as pessoas que irão te ouvir. Então fique conosco e confira! Saber fazer a distinção entre ideia exegética e ideia homilética é fundamental para que o sermão que você irá pregar seja um sermão relevante para as pessoas. Pastor, como assim um sermão relevante? Isso mesmo, se você vai pregar uma mensagem que foi dita há 2 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, com histórias, com personagens e com uma língua diferente da língua utilizada pelos seus ouvintes, certamente a sua mensagem não será uma mensagem relevante. Vamos entender primeiramente o que é uma ideia exegética. A ideia exegética é a ideia que o autor bíblico comunicou aos primeiros leitores. Como o próprio nome já diz, ideia exegética, nós alcançamos, chegamos a ela através do estudo exegético, aplicando as regras de interpretação para entender o que o autor desejava comunicar aos seus leitores. É muito importante entender que a ideia exegética deve preceder a ideia homilética. Não é a ideia homilética, primeiro eu já tenho alguma coisa para pregar e vou para a Bíblia em busca de algo para sustentar o que eu quero pregar. Não! Numa pregação bíblica, a ideia exegética precede, ela vem antes da ideia homilética. Então, antes de você começar a escrever o seu esboço, o seu sermão, você precisa ter definido essa ideia, chamada de ideia exegética, que é o sentido, a ideia que o autor desejava comunicar aos primeiros leitores, aqueles que leram primeiramente as suas palavras. A ideia central da passagem, que muitas vezes a gente chama de ideia, ou o coração, ou a grande ideia do sermão, é estabelecido no momento que você faz o estudo exegético, você encontra a ideia exegética. Para encontrar a ideia exegética, você precisa aplicar as regras. Um bom livro de exegeses vai lhe ajudar a você encontrar o sentido que o autor desejava comunicar aos seus primeiros leitores. Eu trouxe um exemplo para você, vou colocar aqui na tela, para você perceber o que é, como é que se diz uma ideia exegética. O texto escolhido é o texto lá de Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 6. A ideia exegética, depois do estudo dessa passagem, ficou a seguinte, o povo de Deus deveria ser fiel de todo o coração à palavra que receberam do Senhor nas provações que teriam que passar até o cumprimento da promessa. O Senhor não desampararia o seu povo se eles andassem segundo a sua palavra. Então, foi a essa ideia que nós chegamos aí quando Moisés escreveu Deuteronômio, e essa ideia vai servir de quê? De fundamento, de base, para que nós pensemos na ideia homilética. Agora, o que é, então, essa ideia homilética? Qual a diferença que a gente vai perceber aqui? A ideia homilética tem uma preocupação de comunicar a ideia bíblica para as pessoas dos nossos dias. Então, quando a gente fala de ideia homilética, é a ideia do nosso sermão porque nós vamos pregar algo que seja relevante, que fale da vida das pessoas, que fale daqueles que estarão ali a nos ouvir. A gente não vai pregar algo lá do passado. A gente vai pregar, vai expor algo lá do passado, mas com um sentido, com uma relevância para as pessoas dos nossos dias. Então, a ideia homilética é essa ideia bíblica trazida para os nossos dias, de forma contextualizada, de forma relevante para as pessoas que estarão a nos ouvir. A ideia homilética deve ser dita em uma frase memorável, uma frase curta, que as pessoas possam guardar consigo para depois lembrar. Lembre-se também de outro detalhe muito importante na hora de formular a sua ideia homilética. Que a sua ideia homilética, ela instiga as pessoas a darem uma resposta diante ao que você está colocando. Então, você tem a ideia bíblica e você tem a ideia homilética. A ideia homilética vai, a partir das escrituras, dizer o que a pessoa precisa fazer. Qual a atitude que a pessoa precisa tomar, se ela precisa mudar a direção, se ela precisa confiar mais, se ela precisa ter mais fé. Então, assim, a ideia homilética vai requerer dos ouvintes uma resposta. Usando como exemplo esse texto de Deuteronômio, perceba como foi que eu fiz a ideia homilética. Observe aí. A ideia homilética ficou da seguinte forma. Seja fiel a Cristo nos dias de provação. Então, essa é a ideia homilética. É a ideia que eu vou pregar. As pessoas vão levar essa ideia consigo porque elas vão ouvir eu expondo, explicando, aplicando, provando que essa ideia está lá no texto bíblico e elas vão, através da ação do Espírito Santo, obviamente no coração delas, entender que aquela ideia ali deve ser vivenciada por elas. Elas precisam ter fé nos dias de provação. Então, perceba a diferença entre ideia exigética, que é um estudo feito lá do texto bíblico, para extrair a ideia, e a ideia homilética, que é a ideia da pregação, a ideia contextualizada. Portanto, ao preparar um sermão, se preocupe em descobrir primeiramente a ideia do autor, que ele desejava comunicar aos seus primeiros leitores lá no passado, depois que você descobrir isso, você agora formula a ideia homilética, que é a ideia da sua pregação. Com certeza, se você disser numa frase memorável que instigue as pessoas a tomarem uma decisão diante do texto sagrado que vai ser exposto, certamente a sua mensagem, o seu sermão, será um sermão relevante, um sermão que faz sentido na vida das pessoas. Eu espero que essas dicas te ajudem aí na preparação dos seus sermões. Se você gostou, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo com outros irmãos, com outras pessoas que podem ser ajudadas com essas orientações. Eu agradeço. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários e também se inscreva no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Outra coisa muito importante, vou deixar aqui nas descrições o nosso curso de pregação expositiva, o passo a passo do sermão expositivo. É um curso de homilética feito para você que deseja se aperfeiçoar na pregação expositiva. Então, você clica lá e aí você pode adquirir esse curso e se aperfeiçoar no ministério que Deus te deu. Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho